Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer para vocês o livro A Consciência da Realidade. Se você gostou do assunto, já deixa um like, não deixa de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e se inscrever no canal. Finalmente, a mente humana enfrenta sua própria natureza ao entender o paradigma da teoria da informação, a natureza informativa da consciência é descoberta. E isso dá origem à primeira descrição formal da consciência. Na tentativa de transpor o abismo entre o objetivo e o subjetivo, cientistas e filósofos se abriram para o indivisível. A natureza da consciência, como sugerido pelas antigas tradições orientais e xamânicas, é necessariamente universal e primordial. A noção da espiritualidade está voltando para a ciência. Caminhando para uma análise mais empírica, discute o enigma da inteligência que surge em sistemas descentralizados e até mesmo em estruturas inanimadas. Então, os surpreendentes efeitos terapêuticos dos psicodélicos são descobertos, ao lado de uma miríade de planos transcendentais do ser, acessíveis à consciência pura. Além disso, estudos revisados por pares estão aparecendo na literatura da física, escrevendo também as intenções da mente-matéria em experimentos quânticos de dupla fenda, que é uma conexão há muito tempo suspeitada por muitos pioneiros da mecânica quântica. À medida que as rachaduras no atual edifício da ciência crescem de forma contínua, o novo paradigma da teoria da informação é adotado. Começando com a ontologia de informação. Uma ontologia participativa radical é sugerida. Em essência, a mente humana está testemunhando a mudança de paradigma mais radical em sua própria história. Aquela visão de mundo cientista, materialista e reducionista, que antes era bem servido por uma gloriosa história, está cedendo a uma nova concepção científica da consciência subjetiva e da realidade objetiva, e seu inesperado parentesco íntimo. A consciência é um fenômeno verdadeiramente intrigante. Por um lado, minha própria consciência é o único elemento da existência de que estou pessoalmente ciente. Através do fluxo de experiências subjetivas, percebo uma realidade externa e eu mesmo acabo demarcando ela. Eu também acho que algumas mentes humanas, e até certo ponto as mentes não humanas, experimentam uma estrutura semelhante nesse momento eterno de agora. De uma forma estranha, o próprio objetivo é muito difícil de objetificar. A totalidade da percepção, incluindo todas as lembranças, é de uma forma notória, não confiável e enganosa. Como então alguém deveria tentar compreender a natureza fundamental da consciência? Além disso, o mundo externo que nossos sentidos estão aparentemente relatando para nós, não é realmente o que está acontecendo lá fora. A última questão de como a consciência pode adquirir conhecimento sobre o mundo externo, tem uma longa história na filosofia. E de acordo com o próprio René Descartes e também o John Luke, uma distinção precisa deve ser introduzida ao pensar sobre entidades materiais. Os objetos físicos possuem qualidades primárias, com extensão no espaço, forma, movimento, densidade, número e assim por diante, uma série de coisas. Todos sustentados pelo conceito de substância material. As qualidades secundárias, como a cor, existem apenas em nossa mente. E portanto, não se pode dizer que existem independente das qualidades reais de objetivos físicos. A busca científica da mente humana para compreender o mundo e sua própria natureza detalha os limites da visão de um mundo científico materialista e reducionista. Então, saindo um pouco da matriz, como você sabe que realmente acordou essa manhã? Não poderia ser que tudo o que vivenciou foi apenas um sonho? Elementos da teoria das cordas, não induzidas nas seitas? Devemos agora aceitar o fato de que não há evidências concretas de que a realidade de bom senso seja obtida em qualquer lugar em toda a história do pensamento humano. Simplesmente, não há nada que possamos apontar, pendurar nossos chapéus e dizer, isso aqui é real. Como a mente humana deve proceder a partir daqui? Devemos simplesmente admitir que a informação é a natureza fundamental da realidade física? E que nossas mentes são enigmas para sempre desconhecidas? Uma coisa é certa, quanto mais profundamente perplexo você estiver em sua vida, mais aberto se tornará sua mente para novas ideias. A lista de fenômenos considerados impossíveis requer reavaliação. Em essência, para compreender você mesmo, a mente humana precisa entender ideias malucas e quebrar vários tabus. E um ganhador do prêmio Nobel, denominado Francis Crick, certa vez deu o seguinte conselho. O homem perigoso é aquele que só tem uma ideia, porque aí vai lutar e morrer por ela. O caminho da consciência real é que você tenha muitas ideias, e a maioria delas estão erradas. E somente agora, livre de preconceitos e noções preconcebidas, A mudança do paradigma da teoria da informação pode se tornar, de uma forma verdadeira, abaladora. A natureza da consciência parecia desafiar a convicção científica. Até a própria noção de subjetividade foi banida da ciência. A ciência é entendida como preocupada apenas com o mundo tangível, não com o mundo interior subjetivo. Os físicos indagam sobre a natureza da realidade objetiva, sem levar em consideração sua própria existência. É também por isso que a filosofia é vista como essencialmente fútil. O sentimento transmitido por uma citação do eminente físico teórico. Como conclusão, podemos citar o seguinte. Pode haver algo que ainda não sabemos sobre nós mesmos e o universo, cujo conhecimento pode mudar tudo? Se você for analisar essa pergunta, está começando a ser respondida. Guiado pela física teórica de ponta e pela ciência da computação teórica, uma improvável fundação no mundo foi vislumbrada. A estrutura da realidade objetiva é tecido com fios de informação. Curiosamente, a noção de informação também é entendida como central para os fenômenos subjetivos e relacitantes da consciência. A informação possui uma dimensão interna que dá origem às experiências. Surge um mundo verdadeiramente estranho, onde a consciência faz parte do tecido cósmico. Agora surge uma ontologia participativa, onde o tabu final, dentro da visão de um mundo científico materialista e reducionista atual, está sendo quebrado pela exposição de uma relação mente-matéria, ou de uma forma mais sucinta, mente sobre a matéria. Apenas muito pouco antes, mentes científicas tiveram a coragem de proferir tais heresias. Lentamente, os pontos cegos dentro do paradigma científico atual estão sendo expostos. Substâncias previamente demonizadas são descobertas em um contexto terapêutico, e as experiências que elas podem transmitir falam de um multiverso. Na recente literatura da física revisada por Paris, pode-se encontrar vários experimentos quânticos de dupla fenda, mostrando sugestões reproduzíveis de uma conexão direta da mente com a matéria. Uma característica que alguns dos grandes pioneiros da mecânica quântica sempre suspeitaram. Finalmente, a inteligência pode ser um fenômeno descentralizado e não consciente, que se apega a várias configurações da matéria. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Direto. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Um abraço e até a próxima!